Olá, tudo bem? Meu nome é Alain, sou jornalista e esse é o canal Ingrésse na Arte. No vídeo de hoje o assunto é música e eu vou falar sobre a banda As Bahias e a Cusinha Mineira, que está em turnê com o álbum Bicha, lançado em setembro deste ano. No show que elas fizeram aqui em São Paulo, no Sesc 24 de Maio, no centro da capital paulista, as vocalistas Raquel Virginia e a Sucena Sucena tocaram praticamente todas as faixas de Bicha, que, diferentemente do primeiro álbum da banda, intitulado Mulher e lançado no ano passado, é muito mais dançante. Em faixas como Um Doido Caso e também Dama da Night, é clara a influência de sintetizadores da Dance Music dos anos 90. Inclusive, na faixa Dama da Night, tem várias referências, por exemplo, ao grupo Fenéticas e também à atriz Sônia Braga, que foram grandes expoentes da Dance Music no Brasil. Lembrando que a Sônia Braga foi protagonista da novela Dance Days, grande sucesso daquela época. E entre as faixas também de Bicha, eu gosto também muito de uma chamada Mix, que tem uma letra bem divertida e uma pegada régua. Ah, e falando também na faixa Um Doido Caso, essa música ganhou um videoclipe bem bonito, que foi todo filmado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo. Então vale a pena ouvir e conferir também esse clipe. E todas as faixas de Bicha também podem ser conferidas num lyric video que as Bahias e a Cozinha Mineira produziram. É um lyric video bem legal para cada uma das faixas desse disco, com uma direção de arte bem bonita e umas cores bem fortes. E a Raquel Virginia e a Sucena Sucena mostram todas as suas veias dramáticas e artísticas. E essas canções de Bicha no show dessa turnê se somam às faixas do primeiro CD, O Mulher, e entre as músicas do primeiro CD, as que eu mais gosto são Apologia, As Virgens Mães, e também a Comovente, Uma Canção Pra Você, Jaqueta Maranhão. E no fim do show, a Raquel Virginia comentou sobre os ataques de alguns movimentos da sociedade em relação a espetáculos e artistas que tentam debater as questões da sexualidade. Lembrando que a Raquel Virginia e a Sucena Sucena são travestis. E uma das respostas das meninas em relação a isso tem sido produzir discos, produzir arte, e o ingresso na arte totalmente apoia esta causa. E falando na Raquel Virginia e na Sucena Sucena, elas se juntaram aí no Cilindra Quebrada, e elas podem ser vistas num grande mural, num prédio localizado na Santa Cecília, no bairro da Santa Cecília, aqui em São Paulo. Então quem passar ali pelo elevado João Goulart vai poder ver esse grande desenho feito pelo Patrick Rigon e o Renan Santos, e nesse desenho tem a seguinte frase, existir e existir. Legal, né? Bom, eu fico por aqui, na próxima sexta-feira eu vou falar sobre cinema, sobre um filme argentino muito bacana chamado Ninguém Está Olhando. E aquela coisa, se você gostou desse vídeo, compartilha essa ideia, fale para os seus amigos sobre o canal. Não esqueça também de assinar o canal, isso é muito importante. Ouça as Bahias e a Cozinha Mineira, o CD Bicha é bem legal, não é tão longo, né? Tem menos de 40 minutos de duração, mas com as letras bem contundentes, e o show das meninas das Bahias e a Cozinha Mineira também é bem legal. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.